olá meus amigos do canal chico magabeira hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um pé de goiaba gente essa goiaba ela é uma goiaba super interessante é um pé pequeno ela deu bastante goiaba só que essas goiabas eu não ensaquei elas deram estragar bastante olha pessoal vou colher um aqui pra mostrar pra vocês o jeito ela não deram muito sadia mas eu vou colher um aqui pra mostrar aqui pra vocês a cor dessa goiaba olha pessoal a cor dessa goiaba é uma goiaba muito interessante muito bonita ela não é branca não é roxa e nem é vermelha ela é uma goiaba assim amarela um amarelinho muito interessante um pé de goiaba muito bonito ó muito doce muito doce mesmo olha muito bonita essa goiaba é um pé de goiaba que não é muito grande ó mostrar aqui pra vocês elas deram bastante é porque a gente já colheu muito né mas elas deram bastante goiaba é uma goiaba muito bonita eu queria mostrar pra vocês era a qualidade dessas goiaba olha pessoal uma goiaba bonita a cor dessa goiaba que eu acho interessante ó olha a cor dela uma amarelinha assim bem 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 bonito mesmo a coisa mais linda olha a beleza disso aí olha e era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje pessoal era esse pé de goiaba da goiaba amarela e eu quero pedir a vocês que não foi inscrito no nosso canal que inscreva aí pra dar uma força pra nós e aqueles que já foi inscrito deixa o seu like aí deixa o seu gostei pra ajudar a Chico Mangabeira tá bom meu povo um abraço a todos e fica com deus e muito obrigado